Música Graças a Paz, tudo bem? Sou eu, Rodrigo Barbosa. Hoje eu quero compartilhar com você uma meditação no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, versículo de número 5 ao 25. O panorama aqui é Zacarias e Isabel. Então, Zacarias era um sacerdote do Senhor, ele servia ao Senhor. E a Bíblia relata para a gente aqui, no versículo de número 6, que ambos eram justos diante de Deus. E eles viviam de uma maneira irrepreensível diante de todos os preceitos e dos mandamentos do Senhor. E a gente vê aqui, logo no versículo de número 7, que eles não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel era estéreo. E eles já eram avançados em idade, já estavam velhinhos. E quando Zacarias está servindo ali no templo, ele é sorteado para levar o incenso até os santos dos santos e queimá-lo. E quando o incenso era queimado, as pessoas ficavam do lado de fora, orando. Só podia entrar um. Então, ele tem uma visão maravilhosa de Gabriel, o mensageiro do Senhor, que vem trazer uma notícia para Zacarias. Zacarias ouve aquilo, fica surpreso. Nem acredita no que houve. Ao ponto de ficar mudo até o nascimento do filho. Sim, do filho, porque eles não podiam ter filhos. E ali, Gabriel anuncia que eles teriam uma criança. E outra, essa criança seria grande, um grande homem de Deus. Eu quero pensar com você algumas coisas neste texto. Claro, quero te convidar a lê-lo. Você tem que ler Lucas, capítulo de número 1, versículo 5 ao 25. E aí, você vai ter uma melhor percepção e visão dessa mensagem. Mas, primeiramente, Zacarias e Isabel, eles tinham justiça diante de Deus. Eram pessoas que temiam ao Senhor. E nessa época, nesse contexto, uma mulher que não tinha filhos, ela era desprezada. Desprezada, muitas vezes, pelo marido, porque não deu um descendente a ele. Desprezada e pelas outras mulheres, porque era considerada como uma amaldiçoada, uma maldita. Uma mulher que não foi agraciada por Deus. E Isabel viveu a vida inteira com esse conflito interior. A Isabel viveu o tempo inteiro com essa aflição dentro de si. Com essa humilhação dentro de si. Mas, em tudo isso, ela não deixou de servir a Deus. Em tudo isso, ela não deixou de adorar ao Senhor. Em tudo isso, ela não deixou de servir a Deus. Às vezes, por muito menos, deixamos de adorar ao Senhor. Às vezes, por muito menos, deixamos de servir a Deus com coração, com intensidade, com alegria. Pare e pense um pouco. Olha o que acontece. Olha essa situação de Isabel. Chegou na velhice e não tinha perspectiva nenhuma de ter um filho. O seu corpo já não podia mais, naturalmente, fazer com que ela fosse mãe. Mas, mesmo assim, mesmo na sua incapacidade, mesmo se considerando uma pessoa indigna, diante dos olhos de todos, ela não deixava de adorar a Deus. Porque Deus estava acima dessas circunstâncias na vida de Isabel e na vida de Zacarias. Ele continuava servindo ao Senhor, continuava fazendo o seu serviço sacerdotal. Isabel continuava sendo uma esposa, continuava ali ao lado do seu marido e, mais que tudo, continuava adorando ao Senhor. Não permita que as circunstâncias dessa vida te afastem de Deus. Não permita que as circunstâncias dessa vida façam com que você deixe de adorar ao Senhor. Adore a Deus com intensidade, com alegria, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Uma coisa interessante aqui, que justamente no dia que Zacarias foi sorteado para ministrar o incenso, para servir, para acender o incenso no Santo dos Santos, um anjo do Senhor aparece para Zacarias. Sabe, às vezes a gente vai achando que existem coincidências e que a gente vive de acordo com a sorte. Mas eu tenho certeza que não foi sorte que fez o nome de Zacarias ser sorteado. Porque se fosse o nome do Zé, do João, do Estevão que tinha sido sorteado, o anjo não estaria ali. Mas Zacarias só foi sorteado porque Deus tinha algo para tratar com Zacarias ali no Santo dos Santos. Deus tinha algo para falar com aquele homem ali naquele lugar. Deus tinha algo para falar com aquele homem ali na presença dele. Então, não cria em coincidências ou sorte, porque tudo está nas mãos do Senhor e Ele opera do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Sim! E aí o Gabriel ali aparece para Zacarias. A gente vai ver isso no Evangelho de Lucas aqui e a gente vai ver isso aqui de uma maneira maravilhosa, ao ponto de que quando Zacarias vê o anjo, ele fica perplexo. A gente vê isso aqui no versículo de número 12, ele fica com temor, ele tem medo. Sabe, a gente às vezes quer ter experiências com Deus, a gente ora querendo mais do Senhor e de repente quando nós temos mais do Senhor, diante dos nossos olhos, ficamos com medo, ficamos aflitos. Temor. Temor é respeito. É se prostar diante daquele que é santo. É saber que Ele é maior do que nós. E ah, como falta temor nessa nossa geração. Como falta aquele respeito por Deus, aquele anseio, aquele friozinho na barriga quando se fala das coisas de Deus. Aquele temor ao orar. Temor ao estar ouvindo a palavra do Senhor. Ah, precisamos de mais Zacarias, que diante das coisas santas se prostra e tem temor. Mas, o que eu quero dizer é que quando o anjo aparece para ele, o anjo diz, não temas. Isso é uma coisa interessante, a gente não deve ficar temendo as coisas santas, as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus vêm para nos tratar, para nos ministrar, para nos conduzir a Deus. Então, não tema. Não tema ter uma experiência com Deus. Não tema ter mais de Deus na sua vida. Não tema estar mais próximo do Senhor. E aí o anjo, ele diz assim, não temas, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará luz a um filho e tu lhe porás o nome de João. Agora, aqui é um ponto a se pensar. Quando o anjo aparece e diz, Zacarias, a sua súplica foi ouvida, a tua oração foi ouvida. Acho que Zacarias pensou, poxa, qual oração? Que oração que foi ouvida? Eu moro todos os dias, eu peço a Deus tantas coisas. Qual delas? Será que o Senhor vai fazer aparecer aquele, vai ajudar eu a pagar aquela conta que está atrasada? Será que o Senhor ouviu a minha oração e vai responder ao meu pedido? Mas qual? O anjo, ele é específico. Gabriel é específico, ele fala assim, a tua esposa dará luz a um filho. Só que um ponto que a gente tem que parar e pensar aqui, é que eles já estavam avançados de idade. De repente, eles oraram muito acerca disso no início do casamento. De repente, quando eles casaram e foram se passando os dias, os meses, os anos, e Isabel não dava luz a uma criança, eles começaram a orar a Deus e pedir ao Senhor. Quantas vezes Isabel não prostrou o seu joelho no auge da sua juventude, da sua fertilidade, e pediu para Deus um filho? Quantas vezes Zacarias não pediu para o Senhor um descendente, uma linhagem? Só que o Senhor não respondeu a oração naquele momento. E o tempo foi passando, o corpo foi mudando, a natureza foi fazendo com que aquela perspectiva, aquele sonho se tornasse impossível, tanto para Zacarias quanto para Isabel. Deus não esquece as nossas orações, Deus não esquece o nosso clamor, Deus não esquece as nossas lágrimas. Eu acho muito bonito aqui que a gente lê que a oração de Zacarias foi ouvida, mas também era a oração de Isabel, porque os dois são um diante do Senhor, os dois são um diante de Deus. Diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante das dificuldades na sua casa, no seu casamento, que as suas orações, que a oração minha com a minha esposa possa ser uma diante do Senhor. Que possamos dobrar os nossos joelhos diante dos problemas, diante das circunstâncias, e clamar a Deus, pedindo a Ele direção, resposta, cura, transformação. Porque aquilo que não está na minha capacidade, aquilo que não está no meu limite, sim, o Senhor pode fazer, o Senhor pode resolver. E o interessante é que parece que aquela oração feita há muitos anos atrás, Zacarias tinha esquecido ao ponto de ele ficar perplexo e dizer, Não, não, seu anjo, não é possível, essa oração eu fiz há muito tempo, o Senhor não passou lá em casa, o Senhor não deu uma olhada em Isabel, não. Olha para mim, eu não tenho como ter filhos agora, eu já estou velho, Isabel está avançada em dias, isso não é possível. Não, não, seu anjo, fala para Deus que essa resposta veio atrasada. Deus não se atrasa, Deus não se atrasa, Deus tem o tempo certo, Deus tem o momento certo para responder a nossa oração. Sabe, diante da resposta de Deus, Deus ainda fala que aquela criança será um grande homem de Deus. Quando a gente pensa, não posso mais, ah, agora não serve mais, ah, eu queria aquele dia, ah, eu queria aquela hora. Ei, Deus tem o tempo certo para responder a sua oração, a minha oração, porque o dia em que ele responder a sua oração vai ser para mais que tudo o nome dele ser exaltado sobre as nossas vidas. Zacarias fica maravilhado com aquilo, perplexo, não acredita. E o anjo dá um sinal, fala assim, olha, você não vai falar é nada até que essa criança nasça. Ele não podia compartilhar da visão, não podia falar das coisas que ele ouviu, porque ali ficou uma experiência entre ele e o Senhor. Porque quem precisava crer mais era o próprio Zacarias. Deus quer operar coisas maravilhosas em nossas vidas. Deus quer trazer respostas a orações que às vezes a gente até esqueceu, e às vezes até ele traz essas respostas. Quantas vezes Deus tem operado na sua e na minha vida? Através, é, respondendo as orações do passado. E a gente nem se dá conta disso. E a gente nem para para, nem para para ver que isso é a resposta das nossas orações. Que possamos crer. Que possamos crer que o Senhor ouve a nossa oração. Que possamos crer que o Senhor ouve o nosso clamor. E ele vem, no tempo certo, com a resposta certa, para fazer a nossa vida glorificar o nome de Deus. Isabel, que nem conseguiu ouvir a explicação do seu marido, engravida, fica cinco meses ali em oculto. Ela falou, não acredito, será que é isso mesmo? Eu já estou velha, o que está acontecendo? Não, havia pré-natal naquela época. Versículo 24 diz assim, E passando esse tempo Isabel, sua esposa engravidou, mas durante cinco meses ocultou-se das pessoas não saindo de casa. Ela pensou, o que é isso? É barriga d'água? Meu Deus, não é possível, é uma criança, eu não sei o que está acontecendo. Não posso estar grávida, não é possível. E Zacarias nem podia falar para ela. Só que, diante da constatação da gravidez, ela diz assim, Isso é dádiva do Senhor para mim. Eis que os teus olhos me contemplaram, para retirar de sobre mim a grande humilhação que eu sentia diante de todos. Deus ouve a nossa oração. No tempo certo, na hora certa, Ele responde. Então, não desfaleça, não desanime, continue firme diante do Senhor, porque no tempo certo, Ele responderá as nossas orações para que o nome d'Ele seja exaltado para todos sempre. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Amém.